Maalat fará Isaú gritar de horror na noite de núpcias em Gênesis. A filha de Ismael se casará com o herdeiro de Ismael, e no meio da transa, a peruca da egípcia cairá de sua cabeça. O hebreu se espantará ao descobrir, que sua nova mulher é careca. O irmão de Jacó, será indelicado com a moça na próxima quarta, 14, no folhetim bíblico. Legenda por Sônia Ruberti